Quatro civis morreram nesta segunda-feira em Hamar, cidade rebelde do centro da Síria, onde o exército lançou uma dura ofensiva no domingo que matou mais de 100 pessoas. O governo tenta há várias semanas desmobilizar esta cidade situada a 210 quilômetros ao norte de Damasco, onde ocorreram várias manifestações contra o regime do presidente Bashar al-Assad. Manifestantes contrários ao regime sírio se reuniram em frente à Embaixada da Síria em Nikosia, no Chipre, para pedir o fim dos ataques contra civis. A gravidade da situação provocou a convocação urgente do Conselho de Segurança da ONU, que se reunirá nesta segunda-feira a portas fechadas às seis da tarde, horário de Brasília. Ignorando as críticas internacionais, Assad elogiou o trabalho do exército na cidade de Hamar nesta segunda-feira.